Bom, esse vídeo eu tô fazendo pra postar na fanpage, porque eu quero mostrar três produtos que eu uso e também vendo, porque algumas pessoas pediram pra eu dar algumas dicas a mais pra ajudar no clareamento da pele. Então eu não sei se também será postado no YouTube, enfim. Então eu montei aqui um kit com três produtos e pode ajudar nas manchas, manchinhas leves de sol, algumas manchinhas de acne, manchinhas também de gravidez, de hormônio. Então eu lavei minha pele com sabonete de argila branca, este aqui é de uso diário, pode ser usado pela manhã e à noite sem problemas. E aí no kit contém um sérum esfoliante de vitamina C, cristais de vitamina C, que ajuda e muito na manutenção da pele, pra melhorar as manchinhas. Então esse esfoliante aqui eu posso usar três vezes por semana, sempre à noite. Gel de talasferas de vitamina C a 10%, também pode ser usado todas as noites sem problemas. Três noites por semana eu lavo a minha pele com sabonete líquido de argila branca. O foco tá ruim. Aqui eu tô com a pele lavada, já tonifiquei a minha pele e aí eu venho com esfoliante de vitamina C, espalho no rosto todo e esfolio e muito a minha pele. Posso colocar bastante pressão que será ótimo. Então, como eu falei, né, esse kitzinho com a esfoliação pode ser usado três vezes na semana. O restante, que seria o sabonete e o gel de vitamina C, podem ser usados todos os dias sem problemas. Então aqui eu esfoliei bem a minha pele e com o esfoliante na pele mesmo, eu vou aplicar o meu gel de vitamina C. Não preciso tirar o meu esfoliante, eu aplico assim mesmo e vou dormir e retiro pela manhã. Esse esfoliante, ele é justamente para ser deixado na pele, não precisa retirar não. E sim, a pele fica clarinha, lisa, fica luminosa e com o uso contínuo dele, a pele fica muito boa realmente. Então, aqui eu estou prontinha pra dormir. Espero que eu tenha ajudado. Beijo, muito obrigada.